dos jogadores acreditarem. Pô, história fora. História do Dudu. E agora? Agora no Dudu foi um pouco diferente. Dudu, assim... É o mesmo empresário ainda, não? Não, é outro empresário. Mas isso partiu assim, né? O empresário me ligando. Ali, pô, vamos levar o Dudu. A gente precisa fazer igual foi feito. Eu concordo com isso tudo. Te procuraram. Fui no Pedrinho. Pedrinho, vamos trazer o Dudu. Vamos, pô, tá maluco. Ele vem, vem. Aí eu sempre achei que talvez a dificuldade seria o próprio Palmeiras. Porque o Dudu é um ídolo. Talvez um dos maiores da história. Exato. Ano eleitoral. E aí, pô, mas o Palmeiras foi muito profissional. Tratou o negócio profissional. Me faz uma proposta e me jornaliza. E aí a gente foi conversando, né? E fizemos uma proposta. O Palmeiras deu sim. Dudu, tudo certo? Um Dudu, tudo certo? E aí chegou naquele sábado, né? Esse sábado. Eu tava aqui, cara, esse sábado. No sábado. O que aconteceu no sábado? É. Não tem ninguém louco aqui. Todo mundo sabe, né? Que, pô, tem 20 anos de mercado. Até o nosso assessor, nosso diretor de comunicação tá aqui. Eu liguei pra ele. Pode colocar, pô. Minha conta. Pô, só sentem. Tudo acertado com o Dudu. Com o clube. O Dudu muito animado. Falou com o Pedro Lourenço três vezes no telefone que eu fiz questão de botar. A gente fez tudo que o Dudu pediu. Tudo. Absolutamente tudo. E o problema nunca foi uma dúvida do Dudu. Ele ia melhorar o contrato dele, né? É. E nunca foi uma dúvida do Dudu. Sim. A gente ia dar um ano a mais que ele teria no Palmeiras. Enfim. E metas que se acontecem davam mais. Enfim, nunca foi o problema. Quando a gente acerta com o Palmeiras, o Anderson Basso me liga e fala, Alexandre, tá tudo certo. Eu vou assinar a proposta. Vou ligar pro Dudu antes e perguntar, Dudu, posso assinar a proposta? Tá tudo certo? Pode. Ligou pro Dudu e me ligou. Tudo ok? Tô te mandando um documento assinado. Manda pra mim. Eu tenho um documento assinado. E aí eu falei, Andres, e aí? O que nós vamos fazer? Esse negócio tem que ser de uma vez. Porque se isso vaza... É. E aí, o Dudu, um dia antes, já tava despedindo lá na academia de futebol. Então, em algum momento, já tinha um ou outro repórter que manda mensagem. O Benjamin Bach manda mensagem. 40 minutos. Beja, vai ligar. Tá indo pro Cruzeiro? E eu só vinha naquele movimento. Falei, ó, se esse negócio vaza, vai ser uma loucura. É. Então, nós temos que fazer o negócio pra não ter volta. Liguei pro Dudu. Dudu, tudo certo. Palmeiras me mandou. Tudo bem. Pô, segunda-feira, vamos aí te buscar. Tudo beleza. Tudo tranquilo. Ele ia chegar a segunda mesmo. Tudo certo. Então, é o seguinte. Palmeiras, vamos oficializar isso? Vamos. O Palmeiras autorizou. Vamos. Anunciei isso aí logo. Vamos fazer tudo logo. Foi o que a gente fez. Pum, rede social. Aí depois, amigo. Aí estoura todo aquilo lá. Aí, pô, aí também é o seguinte. Não vamos também ficar crucificando ninguém, né? O Dudu tem as razões dele. Sim. E aí foi uma... Ele antes já assinava, voltou atrás. Foi uma exposição muito grande, muito forte. E ele, tem as razões dele, ele resolveu segurar. E vida que segue. com a não vinda do Dudu, a gente contratou o Matheus Henrique e o Wallace. Então, assim... Ah, o orçamento que você fez. A gente usou isso e contratou dois grandes jogadores, né? E vida que segue. Não tem marco nenhuma. Falei com o Dudu depois. Ele ou não que vai responder os motivos dele, se ele arrependeu ou não, não sei. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade. mas respeito também ao profissional. Quantas vezes também eu fui convidado e falei não. É. Então, assim, cada um tem um direito. Ah, por que mudou de ideia? Quantas vezes a gente muda de ideia? A gente tem uma ideia e de repente muda de ideia. Segue a vida, não tem problema nenhum. E assim foi a situação e vida que segue. Eu acho que a gente está muito feliz aqui com o que a gente está construindo. Claro. e tos para que ele também seja feliz. Gosto muito dele, da família dele. Ah, enfim, já emendava falando do Cruzeiro agora dessa sequência de contratações. Isso. Porque eu lembro que na época que anunciou o Dudu, já estava acertado o lance do Cássio. Já estava, né? Já estava. Estava, né? Porque eu lembro que a notícia era muito assim. Olha a chegada do Alexandre, do Pedro.